Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, neste momento para fazer a análise da Guararapes, que teve uma queda agressiva depois da entrega do resultado, o que não faz absolutamente nenhum sentido. A operação Alidona da Riachuelo, com uma operação financeira bem relevante, através da Midway, Banco Digital. Resultado simplesmente outstanding, novamente, muito positivo, o preço abaixo do pior momento da pandemia, não do pré-pandemia, do pior momento da pandemia, dinheiro de graça aqui. A estrutura acionária na tela, para dar uma ideia do controle da operação, controle familiar, a gente passa ao preço, que desde a última análise vem com leve evolução, nada vagamente próximo de algo racional, a gente vai mostrar isso aqui na análise, a gente continua com o preço abaixo do pior momento da pandemia, onde a gente não tinha expectativa de vacina, não sabia como é que iriam se consertar as cadeias de suprimento, as lojas estavam todas fechadas, não faz qualquer sentido, isso aqui é dinheiro de graça. Resultado tem, novamente, forte evolução do trimestre, com melhoria generalizada, ano contra ano, a continuidade do retorno da qualidade operacional da Midway e o Banco Digital, como dito nas análises anteriores, durante o período mais pressionado, vem se confirmando consistentemente, certo? Consistentemente. E leve melhoria na alavancagem, novamente, que já vinha de forte melhoria consistente, trimestre a trimestre. A tese extremamente alinhada. Implementação do imposto ali até 50 dólares acaba ajudando, é algo que foi dito no canal lá atrás, que era inevitável, que teria que ser feito mais cedo ou mais tarde, a gente mesmo não tendo atingido a isonomia, torna marginalmente a operação mais competitiva, que já vinha numa guinada muito positiva, então é mais um plus aí que ajuda ela, ajuda a loja Zener, ajuda todas as operações aí que tem algum nível de competição com bens vendidos internacionais que custavam menos de 50 dólares. Isso dito, a gente vai direto ao do Diligence, receita líquida consolidada ali, do consolidado, 9,5% de crescimento ano contra ano, o same source sales, vendas nas mesmas lojas, com forte evolução novamente, em 10%, o EBITDA com meros 90,5% de crescimento ano contra ano, certo? Claramente um motivo para cair o preço, porque aumenta assim, quando quase dobra, eu acho que o efeito é contrário, o efeito é inverso na cabeça do pessoal. Com melhoria generalizada, a gente vê ele 450%, se não me engano, de evolução na mídia financeira, evolução cavalar também em mercadorias, resultando em 6,4% pontos percentuais de aumento da margem. Quase dobrou a margem de 8,8% para 15,2% ano contra ano, o ano passado, terceiro trimestre do ano passado, versus esse terceiro trimestre. O lucro líquido de 45,1 milhões, vindo de um prejuízo de 70,7 milhões, novamente mais uma melhoria, o trimestre tem forte fluxo de caixa novamente, 91,7 milhões de reais. Um resultado simplesmente outstanding, eu diria palavrão aqui, mas é melhor não falar, forte melhoria, zero racional para a precificação, a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. A alavancagem tem nova redução para 0,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus 0,9 vezes no trimestre anterior, usando, obviamente, o pré-IFRS, com a inclusão de aluguéis, que é algo bem relevante para esse tipo de operação, então é importante que conste ali, certo? Estamos pegando aqui de forma conservadora que faça mais sentido. Se encontrando em uma posição muito tranquila no que tange estrutura de capital. O EBITDA nos últimos 12 meses ainda tem níveis de depressão ali por causa do resultado que ela vem, que ela vem de um resultado bem menos positivo no passado, de modo que ainda tem forte espaço aqui para continuidade da redução da alavancagem, só baseado em melhoria do EBITDA. O cronograma muito, muito, muito tranquilo, certo? Zero de preocupação com pressão ali para pagamento de nada. Saindo do consolidado para ver o retorno mais forte da Midway, a gente tem níveis de inadimplência da Midway Financeira na tela com o contínuo derretimento, certo? Tem caído consistentemente de forma agressiva. Nível de perdas em queda e abaixo do pré-pandemia, ali o pré-pandemia está marcado em terceiro trimestre de 2019, isso daqui já vale para começar a pensar aí no pré-pandemia. A evolução da carteira de forma conservadora é bem positiva, a gente deve ter uma continuidade dessa dinâmica. Aqui vale olhar justamente o comparativo de resultados entregues hoje com o pré-pandemia. Não estou falando do pior momento, estou falando com o pré-pandemia. Precificação na tela mostra o preço de hoje, certo? Abaixo ali do pior momento, versus o pré-pandemia lá em cima, e o pior momento da pandemia, 30 de março, ali embaixo. O preço está abaixo do pior momento, onde tínhamos todas as lojas fechadas, e zero de clareza de como se resolveria a cadeia de suprimento, vacina e por aí vai. A gente passa então a ver ali, para ter uma ideia do resultado, receita líquida para o metro quadrado, hoje em dia bem acima do pré-pandemia, o que mostra claramente ganho de eficiência na utilização das lojas. Lucro bruto de mercadorias acima do pré-pandemia, com margem acima do pré-pandemia. Ebítida de mercadorias acima do pré-pandemia, com margem casada com o pré-pandemia. Eu estou falando com o pré-pandemia, não com o pior momento, certo? Estou comparando ali com o momento auge lá. Ebítida da midway acima do pré-pandemia, com margem bem acima do pré-pandemia. Lucro líquido consolidado é a parte que se encontra ainda abaixo do pré-pandemia, mas é só esta parte. E aqui, você fala, pô, que é sendo mais louco, não importa, não sei o quê. Aqui vale reforçar, que o pré-pandemia é o da precificação lá em cima aí no gráfico, certo? Eu estou comparando o resultado com aquele da precificação lá em cima. Tudo bate menos o lucro, que está crescendo agressivamente, constantemente. Situação completamente diferente de cenário macro ali, mas de qualquer forma, o preço que eu tenho aqui é versus aquele preço lá em cima. Eu estou comparando com a operação quando estava lá em cima no auge da coisa. Então, assim, estamos aí operando com o preço abaixo do pior momento, aquele de baixo ali. A realidade vai se impor como um caminhão acertando um pedestre na faixa, porque aqui completamente vai se impor como uma pá na nuca. A minha posição está aqui do lado. 8,78 dobrada a posição, 7,23 triplicada a posição inicial, 5,23 aumento de 2 terços do total, 4,40 aumento de 25%, um quarto do total. Operação já entregando resultados acima do pré-pandemia, como demonstrado. Força, ele ganho de força na Midway Banco Digital, não é mais financeira. Horizonte sem dificuldade, alavancagem resolvida, longo prazo extremamente positivo, o preço não acompanha vagamente a entrega e melhoria operacional. O conseguinte absurdamente descontado, implementação dos 20% de imposto, apesar de não ter trazido isonomia versus bens internacionais, foi um algo a mais e tem, obviamente, colaborado na competitividade da operação. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, cada beijão!